Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo RD. Neste pequeno vídeo mostramos o novo Sony Xperia Z, o smartphone que estamos agora a testar na revolução digital. Como já sabem o Sony Xperia Z é um dos smartphones mais finos do mercado e tem uma cara de Full HD com 5 polegadas com uma densidade de cerca de 441 pontos por pixel. O design é muito reto e até é bastante parecido com uma tablet de chocolate como podem ver aqui nesta pequena comparação. Tem um processador quad-core de 1.5 GHz e já vem com uma câmera de 13 megapixels. A nova aposta de todas as empresas neste mercado digital à exceção da HTC. O sistema operativo é o Android Jelly Bean 4.1.2 mas a Sony já informou que irá sair a atualização para o novo Android 4.2. Outra característica muito falada é a capacidade de resistência à pós e à água. E para isso a Sony optou por revestir todas as entradas com uma pequena borracha, como podem ver aqui em mais detalhe, que permite que a gente possa utilizar este smartphone até na piscina enquanto estamos a nadar. Apenas as colunas se encontram desprotegidas e após entrar alguma água para elas é preciso passar pelo secador para que a água saia e que o som volte ao estado normal. Prontos, aguardem mais informações durante os próximos dias e deixo-vos aqui com uns bombons para saborear.